Música Olhando o universo posso compreender A tua grandeza, meu Criador Em cada detalhe tenho convicção Que não foi o acaso que me formou Todo o céu declarando está A glória de Deus majestosa Tua grandeza está em todo lugar Onisciência, só em ti eu posso achar Pra onde irei de tua face me afastar Se tudo está em tuas mãos Se tomar as asas da alva Se habitar no extremo do mar A terra em tua mão Me guiará e tua destra fiel Me susterá Eu no universo posso compreender A tua grandeza, meu Criador Em cada detalhe tenho convicção Que não foi o acaso que me formou Todo o céu declarando está A glória de Deus majestosa Tua presença está em todo lugar Onde ciência só em ti eu posso achar Pra onde irei de tua face me afastar Se tudo está em tuas mãos Se tomar as asas da alva Se habitar no extremo do mar Até a terra em tua face me afastar Me guiará e tua destra fiel Me susterá Tu me conheces e me sumas, ó Senhor Pra onde irei de tua face me afastar Pra onde irei de ti fugir Se tomar as asas da alva Se habitar no extremo do mar Até a terra em tua face me afastar Me guiará e tua destra fiel Me susterá 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 Obrigado.